Saudar a todos os colegas aqui nessa votação que eu considero a mais importante, a gente está começando o ano com o pé direito, a mais importante dessa Comissão de Segurança Pública. Infelizmente, às vezes a gente se move, e aqui fica meu pedido de desculpas para a família do sargento Roger Dias, da cozinheira Renata Teles, lá de Campinas, do Gustavo Martins, lá em Balneário Camboriú, alguns apenas dos brasileiros, irmãos nossos, que foram mortos, senador Petecão, exatamente por esse benefício aí dos saidões. Neste Natal, neste começo de ano, infelizmente a gente precisou perder vidas para colocar prioridade nisso, embora que nós tenhamos feito muitas cobranças no ano passado para deliberar nosso papel, votar. E a gente sabe que faz parte do jogo político pedir vista, tentar adiar, tentar atrasar, mas quando custa vida, a população precisa saber por que atrasou. Então, está aí, nos anais, nessa casa, e fica meu pedido de desculpa a esses brasileiros, a essas famílias e meu sentimento aí de conforto, que Deus conforte a todos. Mas hoje é o dia. Hoje nós vamos sair daqui aprovados e... Na audiência pública que foi feita ainda em setembro do ano passado, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, trouxe um dado aqui chocante. que, entre 2006 e 2023, senadora Margareth, 126 mil detentos, vou repetir, 126 mil detentos não retornaram após os saidões. Então, se o sentimento de impunidade já toma conta do Brasil, por tantas situações, na destruição da Lava Jato, na descondenação do Presidente da República, então nós estamos num dia histórico hoje, porque tenho certeza que vamos aprovar por unanimidade esse projeto, que é um anseio da sociedade, não é de hoje não, é de muito tempo. Infelizmente, vidas foram perdidas para que a gente pudesse votar e levar para o plenário, se possível, ainda hoje. Se possível, ainda hoje. Uma urgência. É isso que o brasileiro de bem merece, pelo menos para ter um contraponto, para ter uma ponderação do que a sociedade brasileira clama por justiça nesse país. Então, nós temos o risco de fuga ou não retorno, nós temos a reincidência criminal, esse projeto é muito importante, porque alguns presos se aproveitam dessas oportunidades para se envolverem novamente em atividades criminosas, nós temos um impacto na percepção de justiça, nós temos recursos públicos e monitoramentos, que é mais complicado ainda, faltam esses recursos, e nós precisamos efetivamente dar esse passo hoje. Então, por mais que a gente viva um tempo de sombras, de trevas no Brasil, porque o exemplo não vem de cima, muito pelo contrário, o que a gente está vendo são os cidadãos de bem acuados, nós podemos hoje dar uma resposta, atendendo ao anseio da população brasileira nesse aspecto. Se a gente puder, sem atrapalhar aqui a discussão, mas já iniciar o processo de votação, que será simbólico, é só para concluir isso, eu lhe peço isso, se os colegas também concordarem, para a gente já fazer. Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir, parecer da comissão, favorável ao projeto de lei número 2253 de 2022.